Muitas pessoas, às vezes, pensam que entre a ciência, aquilo que a gente aprende na escola, na universidade, no laboratório, seja oposto àquilo que Deus ensina. Mentira! A primeira coisa que eu quero dizer nessa pregação é que não é verdade isso. O mesmo Deus, o mesmo Deus que nos deu a inteligência, é o Deus que nos deu a fé. Ok? Não existe oposição, contradição entre a ciência e a fé. Por quê? As duas coisas vêm de Deus. Então, Deus não pode se contradizer. Né? Então, tem gente que tem medo de estudar muito e ficar sem fé. Não tem perigo. Quando você domina as duas coisas, tanto você vive uma vida de fé, como você vive uma vida de ciência, não tem problema. A fé não esfria a ciência e nem a ciência esfria a fé. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E eu quero dar um exemplo a vocês, a partir da minha própria vida. Eu nasci católico. Minha mãe, com cinco anos de idade, me ensinou a rezar o terço. E nós rezávamos o terço todo dia na nossa casa. E, ao mesmo tempo, eu me tornei um homem de muito estudo. Porque eu sempre gostei de estudar. Eu me formei em física, eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado aqui no Ita, em São José dos Campos. Depois eu fiz pós-doutorado na Unesp. Participei de muitos congressos científicos, muitos trabalhos científicos. E nunca eu vi problema na fé. Pelo contrário. Porque eu também fui estudar a fé. Eu não fui estudar só física. Eu fui estudar também teologia. Eu me lembro que quando eu fazia o meu doutorado aqui no Ita, em 1977, 78, 79 e 80. Os quatro anos que eu fiquei aqui. Eu fazia, à noite, um curso de teologia. Então, de dia, eu estudava a teoria da relatividade de Einstein. E, à noite, eu estudava os dogmas da fé católica. E eu nunca vi contradição nenhuma. E não existe contradição. Quando é que existe contradição? Por que que nas universidades, muitos professores universitários, infelizmente, ou muitos professores de colégio, infelizmente, dizem para os alunos que a fé é obscurantismo. Ou seja, a fé é alguma coisa contra a ciência. Ou que nega a ciência. É porque esse professor, ele só estudou a matéria dele. Ele nunca estudou religião. Então, ele é como uma pessoa que só cresceu um braço. E outro braço ficou desse tamanhinho. Então, aquele braço desse tamanhinho não tem força, não faz nada. Ele tem um grande braço. O braço da ciência. Que sabe história, sabe geografia, sabe física, sabe química, sabe ciência. Mas o braço da fé ficou assim, não é a fé que é pequena. É o seu braço que é curto. O meu braço não ficou curtinho, não. O meu braço da fé fica um braço muito grande. Assim como o braço da ciência. O que é que disse o Papa João Paulo II? Naquela encíclica maravilhosa dele. Fides et Ratio. Fé e razão. Ciência e fé. O que diz o Papa João Paulo II? A fé e a razão. Ou seja, a ciência e a fé. São as duas asas com as quais o Espírito Humano alça voo para contemplar a verdade. Você já viram um pássaro voar com asas só? Basta você cortar um pouquinho da asa da galinha, não é verdade? Ou a asa do passarinho que ele já não voa. Não precisa nem você arrancar a asa dele. Basta você cortar um pouquinho as penas, ele já não voa. Essas pessoas, que só sabem ciência, são pessoas que cortaram a asa da fé. Então não conseguem levantar voo para contemplar a verdade. Tem o contrário também, sabe? Tem gente que só tem a fé e corta a asa da razão. Também não consegue voar. O Papa João Paulo II diz assim. Nós não podemos cair nem no racionalismo e nem no fideísmo. O que é isso? Racionalismo. É aquele que só cresceu a ciência. A ciência. Não sabe rezar uma ave maria. Não sabe quais são os sete sacramentos. Não sabe quais são os dez mandamentos. Não sabe rezar o credo. Não sabe quais são os dogmas da fé. Nunca estudou nada de religião, de catecismo. Só sabe ciência. Então ele é o racionalista. Para ele só existe a razão. Ele só acredita naquilo que ele toca, que ele pega, que ele vê, que ele experimenta no laboratório. Se ele não puder provar no laboratório, para ele não é verdade. Ora, a fé, você não vai provar no laboratório nunca. Porque não há laboratório que caiba a Deus. Como é que você quer ver Deus no laboratório? Não há laboratório que caiba a Deus. A fé vem da revelação de Deus. Vem da palavra de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus. Mas então, o racionalista, ele só acredita na razão. O fideísmo é aquele também que só fica na fé. Tem medo da razão. Não, não vou estudar nada, porque senão a minha fé fica embotada. Aí ele fica fanático. O perigo do fideísmo é que leva ao fanatismo. Meio cego. E o perigo do racionalismo, que ele leva a pessoa ao endurecimento do coração para Deus. Não existe oposição entre a ciência e a fé. Eu quero ler para vocês o que a igreja diz sobre isso. No concílio Vaticano II. No concílio Vaticano II, que completou 43 anos, 44 anos. No concílio tem um documento que se chama Gaudium et Spes. Alegrias e Esperanças. Gaudium do latim, Alegria, Spes, Esperança. O concílio disse assim, olha. Se a pesquisa metódica, em todas as ciências, proceder de maneira verdadeiramente científica, e segundo as leis morais, na realidade, nunca será oposta a fé. Tanto as realidades profanas, quanto as realidades da fé, originam-se no mesmo Deus. Aquele que tenta pescrutar com humildade e perseverança, os segredos das coisas, da ciência, não é? Ainda que isto não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus. Que sustenta todas as coisas, fazendo que elas sejam o que são. Ora, o que é que ele está dizendo? Quando o cientista se debruça no laboratório, para pesquisar alguma coisa, ele está sendo como que levado pela mão de Deus. Por quê? Porque foi Deus que fez aquelas leis que ele está estudando. As leis que regem o universo, por exemplo, da cosmologia, da astronomia, as leis da biologia, as leis da física, as leis da química. Foi Deus quem fez. Então não pode haver oposição. Mas infelizmente gente, infelizmente hoje, há uma guerra nesse campo. Infelizmente aqueles que não querem seguir a religião, e não querem porquê? Porque a religião é exigente. Vocês entenderam? Se eu disser para você, não, eu sou católico, eu sou cristão. Opa, peraí. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso me divorciar. Eu não posso adulterar. Eu não posso beber. Eu não posso sair por aí falando palavrão. Eu não posso ser pornográfico. Porque eu carrego um Cristo no peito. Então, ah, não convém ser cristão. Porque ser cristão é muito exigente. A moral cristã é muito exigente. Não pecar contra a castidade. Ai, que coisa dolorosa. Não matar, não roubar. Como? Não vou tirar meu dinheirinho lá não. Naquela corrupçãozinha lá, que está abrindo as portas para mim. Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou ser cristão, se a lei de Deus diz não roubar? E eu lá na minha política, lá na minha empresa, eu tenho um jeitinho fácil de... Ah, não convém ser cristão, não. Tem uma piada que diz assim, né? Que Moisés ofereceu as duas tábuas da lei, com os dez mandamentos. É uma piada, né? Mas vocês sabem que atrás da piada, sempre tem um fundinho de verdade, né? Moisés ofereceu as tábuas da lei para os americanos. Ó, vocês querem as duas tábuas da lei? Aí os americanos dizem assim, mas o que está escrito aí? Ó, está escrito aqui. Não adulterar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não matar. Ah, não quero não. Leve esse negócio embora. Está muito difícil. Aí ofereceu para os russos. Vocês querem essas duas tábuas aqui? O que está escrito aí? Ó, honra o pai e a mãe. Não levanta falso testemunho. Não fala mal dos outros. Não calunie os outros. Né? Não comissar as coisas alheias. Ah, não. Daí vez tem um negócio embora. Quero não. Está muito difícil. Aí diz que ofereceu para os judeus. Vocês querem as tábuas da lei? Aí diz que eles perguntaram, custa quanto? É de graça. Então dá duas de uma vez. Dá duas de uma vez. É uma piada. Né? E a verdade é que os judeus abraçaram a lei de Deus. A piada é brincadeira. A verdade é que eles abraçaram. E passaram para nós cristãos, né? O Papa João Paulo II chamou os judeus de nossos irmãos mais velhos. Muita gente não quer seguir a cultura judaico-cristã, porque a cultura judaico-cristã é exigente. É a cultura do casamento sério, do namoro sério, da política séria, da empresa séria, do não roubar, do não matar, do não adulterar. Não, não quero não. Eu quero ir para a gandaia. Então você não pode ser cristão. É por isso que muita gente não quer ser cristão, porque não quer se comprometer com o Cristo. São Leão Magno, Papa da igreja, no século V, São Leão Magno dizia, de que vale você levar o nome de cristão, se você não imita Jesus Cristo. Eu vi que está atrás de um caminhão um dia. É fácil carregar a cruz no peito. O difícil é ter peito para carregar a cruz. Ter peito para carregar a cruz. A cruz é só pendurar aqui, pode ser desse tamanho, é fácil carregar. Mas ter peito para carregar a cruz. Viver como Cristo quer. Seguir os mandamentos da lei de Deus. Ah, isso não é fácil não. Por isso que muita gente não quer ser cristão. Aí fica lá na universidade, vocês cristãos, vocês são obscurantistas. O que você quer dizer para falar obscurantista? Você é contra a ciência. Vocês são atrasados. Vocês ainda estão lá na idade média. A fé, a fé embota a ciência. A fé mata a ciência. Larga de ser religioso. Falam para os jovens na universidade. Fala para o seu filho lá no cursinho. Essa igreja não presta. Essa igreja só roubou, matou e destruiu lá na idade média. Essa igreja para ter poder. Essa igreja derramou o sangue de muita gente. E ó, lenha na igreja. Lenha na igreja. Por quê? Porque ele não tem coragem de ser cristão. Então é mais fácil atacar a igreja e o cristianismo. Entenderam? Mas eu quero mostrar para vocês que tudo isso é mentira. Eu escrevi um livro. Uma história que não é contada. Nesse livro, por que eu botei esse nome? Uma história que não é contada. Porque isso aqui não é contado nas universidades. Não é contado nos colégios. Eu trabalhei 35 anos na universidade. O que a igreja fez para salvar a civilização ocidental? A grande mentira que dizem que a igreja é contra a ciência. A igreja foi a maior promotora da ciência no mundo em todos os tempos. Quem é que fundou as universidades no mundo? Quem foi? Repitam comigo. A igreja católica. Foi a igreja católica que fundou as universidades no mundo. E o que é a universidade? A universidade não é o centro do saber, da cultura, da ciência? Como é que alguém tem coragem de dizer que a igreja é contra a ciência? A igreja fundou a primeira universidade do mundo, foi a universidade de Bolonha, no ano de 1100 na Itália. A igreja fundou a segunda mais antiga universidade do mundo que existe até hoje, a Sorbonne, a universidade de Paris. Quem é que fundou a Sorbonne foi o rei da França, São Luís IX foi canonizado, aquele rei cristão. Por que a universidade chama-se Sorbonne? Porque quem fundou a universidade foi o confessor do rei, que era um padre chamado Sorbonne. Então o rei pediu ao padre Sorbonne, que era o confessor do rei, que ele construísse a universidade. Essa Sorbonne que está aí até hoje, cheia de gente atacando a igreja, foi fundada pela igreja. O Papa foi convidado, por exemplo, para dar aula inaugural na Universidade La Sapienza, na Itália. A maior universidade da Itália, que foi fundada pela igreja, pelo Papa Bonifácio VIII, no ano de 1300 e pouco. E hoje pertence ao governo italiano, à nação italiana, não deixaram o Papa Bento XVI ir lá dar aula inaugural, numa universidade que a igreja fundou. E aí vem dizer que a igreja é obscurantista, que a igreja é medievalista, que a igreja é atrasada, que a igreja discrimina. Discrimina são esses que não deixaram o Papa entrar na universidade. convidado pelo reitor da universidade, e não deixaram o Papa dar aula inaugural na universidade. Na universidade que a igreja fundou, que um Papa da igreja fundou em Roma. Obscurantistas, atrasados, maquiavélicos, são esses professores e alunos, que ocuparam a reitoria da Universidade La Sapienza, e não deixaram o Papa pregar. Um Papa que é doutor três vezes, um Papa que tem três doutorados. Quem é que tem coragem de dizer que esse Papa é um Papa obscurantista? Vocês estão entendendo que é um crime, é uma maldade muito grande dizer que a igreja é contra a ciência, ou que a igreja obstrui a ciência. Nesse livro, que não é pequeno, eu mostro o que a igreja fez de ciência no mundo. As universidades, já falei, Bolonha, a Universidade de Sorbonne, La Sapienza na Itália, Coimbra em Portugal, Oxford na Inglaterra, Salamanca na Espanha, quem é que fez? A igreja católica. E alguém tem coragem de dizer na universidade, que a igreja é contra a ciência, é contra a fé, é maldade, é um jogo para tentar destruir a igreja, para tentar mostrar para o seu filho, que a igreja é atrasada, é obscurantista, é retrógrada, mentira, a história desmente. A história desmente. Eu gostaria de ler para vocês, o que alguns grandes homens da ciência disseram da fé, grandes homens, homens que foram prêmio Nobel, por exemplo, de física, de química, de biologia, de zoologia, alguns deles disseram. Por exemplo, vou citar aqui, vocês já ouviram falar de Isaac Newton, a lei de Newton, da física, não é? Newton é de mais ou menos do ano, 1600 e pouco, Isaac Newton, francês, ele descobriu a lei básica da mecânica, é por causa da lei de Newton que o homem conseguiu chegar à lua. Newton diz assim, a maravilhosa disposição e a harmonia do universo, só pode ter origem segundo o plano de um ser, com S maiúsculo, que tudo sabe e tudo pode, tudo sabe e tudo pode, Deus. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta, ou seja, Deus. Isaac Newton. Alexandre Volta, Alexandre Volta foi aquele que descobriu a pilha, inventou a pilha, que nós usamos. Físico italiano, descobriu a pilha elétrica, inventor, cujo nome deu origem ao termo voltagem, voltagem que vem de volta, é o nome dele. Ele disse o seguinte, submeti a um estudo profundo, as verdades fundamentais da fé, e deste modo encontrei eloquentes testemunhos, que tornam a religião acreditável, a quem use apenas a razão. Está aí, volta. Acredito na religião usando a razão. André Marie Ampère. Quem foi André Marie Ampère? Foi aquele que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, chamada lei de Ampère. Quem já estudou física sabe disso. Daí vem a amperagem de corrente elétrica. É esse francês, André Marie Ampère, que descobriu. Físico, matemático francês, ele disse o seguinte, ele era um homem religiosíssimo, o Ampère. Acho que vocês conhecem, já ouviram falar, de Frederico Ozanan, que é o fundador dos vicentinos, da Sociedade de São Vicente de Paulo. O Ozanan era um aluno da Universidade da Sorbonne, na França, onde o Ampère também era professor, famoso, da Universidade da Sorbonne, porque o Ampère tinha descoberto a lei, que hoje se chama Lei de Ampère. Um dia, o Frederico Ozanan entrou na Catedral de Paris, a Catedral de Nossa Senhora, a Notre Dame de Paris, e o Frederico Ozanan era um estudante de direito, e ele viu ali aquele homem famoso, de joelho, rezando o terço, o André Marie Ampère, que ele sabia que era o maior físico que a Universidade tinha. O Ozanan, naquela hora, ficou de boca aberta. O Ozanan se converteu, e o Ozanan se tornou hoje, já canonizado pela igreja, porque ele viu o André Marie Ampère, o grande físico da Sorbonne, dentro da Catedral de Notre Dame de Paris, rezando o terço. O que é que diz o Ampère? A mais persuasiva demonstração da existência de Deus, depreende-se da evidente harmonia daqueles meios que asseguram a ordem do universo, e pelos quais os seres vivos encontram no seu organismo, tudo aquilo de que precisam para a sua subsistência, a sua reprodução, e o desenvolvimento das suas virtualidades físicas e espirituais. Uma declaração de fé em Deus. E aqui gente, eu tenho muitos e muitos testemunhos, eu só não vou passar esses testemunhos todos, por causa do nosso tempo aqui, seria para um encontro quase que de um final de semana, mas eu quero ler mais alguma coisa, porque vocês conhecem alguns nomes desses cientistas? Nas escolas, vocês já ouviram falar de vários deles, vamos pegar aqui por exemplo, um que é muito conhecido, um da psicologia, vou sair um pouco do meu campo, que é a física, vamos pegar por exemplo, Carl Gustav Jung, todo mundo da psicologia conhece o Jung, o Jung foi discípulo de Freud, Freud era ateu, materialista, inimigo de Deus, inimigo da igreja, o Jung ao contrário, era um cristão, discípulo de Freud, o que que o Jung disse? Ele era suíço, um dos fundadores da psicanálise, e ele disse o seguinte, veja que coisa bonita que o Jung disse, entre todos os meus pacientes, pacientes de terapia psicológica, psicoterapia, entre todos os meus pacientes, na segunda metade da vida, ele considerava assim, a partir dos 35 anos, na segunda metade da vida, não houve um, sequer, cujo problema mais profundo, não fosse constituído pela questão, da sua atitude religiosa, todos em última instância, estavam doentes, por terem perdido aquilo, que uma religião viva, sempre deu aos seus adeptos, e nenhum se curou realmente, sem recobrar, a atitude religiosa, que lhe fosse própria, O que que o Jung está dizendo? Jung foi discípulo de Freud, ambos fundadores da psicanálise, o Jung diz, de todos os meus pacientes, com mais de 35 anos, não teve um sequer, cujo problema não fosse religioso, por quê? Porque a pessoa perdeu a religião, e aí, mergulhou num problema, psicológico, e ele disse, nenhum deles ficou curado, não sei do seu problema, não sei se, psicose, não sei se, que coisa possa ser da psicologia, porque eu não sou psicólogo, mas o Jung diz, nenhum deles ficou curado, enquanto não voltou, a religião, vocês entenderam? Não é uma pessoa qualquer falando, é um especialista, em psicologia, um especialista, em mente humana, gente, eu escrevi um outro livro, não sei se trouxe aqui, trouxe, Ciência e Fé, neste livro, eu dou o testemunho, de mais de 100 pesquisadores, gente, prêmio Nobel, gente, astronauta, gente do mundo da física, da química, dizendo, Deus existe, eu acredito em Deus, eu queria citar mais um, só para vocês, eu não sei se vocês, já ouviram falar, no projeto Genoma, o projeto Genoma, é um projeto, da biotecnologia, foi o maior projeto, do mundo, em biotecnologia, que terminou, no ano 2003, e foi bancado, pelo governo, dos Estados Unidos, o projeto Genoma, humano, o que o projeto Genoma, humano, fez? Decodificou, o código genético, da pessoa, humana, o que é isso? Você sabe, que dentro, de cada célula, nossa, existe, existem os cromossomos, onde estão, gravados, dentro deles, a nossa vida, a nossa característica, humana, algo que você, só enxerga, num super, microscópico, eletrônico, que é capaz, de ampliar, uma célula, duas milhões, de vezes, a célula, que é invisível, a olho nu, fica do tamanho, de um boi, na tela do computador, então, o cientista, consegue decodificar, por aí, e por processos, de outras análises, fisico-químicas, ele consegue entender, o código genético, do ser humano, foi um projeto, que o governo americano, precisou mobilizar, cientistas, do mundo inteiro, e pagou, para todos, esses cientistas, e colocou, para coordenar, esse projeto, um doutor, em física, em química, e medicina, chamado, doutor, francisco, colin, doutor, francisco, colin, no ano, 2003, levou, o projeto, para o presidente, bill clinton, e o presidente, bill clinton, pediu, que o francisco, colin, escrevesse, o discurso, que ele, como presidente, devia ler, sobre, a importância, do projeto, genoma, para o mundo, e o doutor, francisco, colin, coordenador, do projeto, escreveu, essa frase, hoje, a humanidade, conhece, um pouco, melhor, o mistério, da criação, de Deus, quando, ele escreveu, Deus, no discurso, os assessores, do presidente, queriam que ele, tirasse a palavra, não, tira Deus, daí, porque, hoje, vocês sabem, que o mundo, hoje, quer banir, Deus, da sociedade, quer tirar, crucifixo, quer tirar, tudo, que é sagrado, vamos entregar, o mundo, para o diabo, mas, não vamos entregar, para Deus, aí, o Francis Collins, que é um homem, católico, disse, se tirarem, a palavra, Deus, eu não escrevo, mais nada, e não participo, nem, deste discurso, e o presidente, Bill Clinton, disse, então, deixe como está, e o presidente, Bill Clinton, quando fez, o discurso, do projeto, Genoma, ele disse, hoje, a humanidade, conhece, um pouco, mais, o mistério, da criação, de Deus, vejam, a importância, de um cientista, cristão, católico, dobrou, até o presidente, dos Estados Unidos, da América, a maior autoridade, do mundo, pelo menos, em termos, de poder econômico, nas mãos, e esse homem, escreveu um livro, né, já foi traduzido, aqui no Brasil, esse livro dele, um livro, de fé, né, um livro de fé, a linguagem, de Deus, e o que, que ele diz, desse livro, entre muitas coisas, maravilhosas, que o doutor, Francis Collins, diz, a maior autoridade, em biotecnologia, do mundo, o que, que esse homem diz? Para mim, a opção, mais irracional, que existe, é, o ateísmo, gente, o homem, mais, competente, no mundo, em biotecnologia, a ciência da vida, ele disse, para mim, para mim, a opção, mais, irracional, mais burra, que existe, é o ateísmo, é a pessoa dizer, que Deus não existe, como que Deus não existe, se a ciência, inteira, prova, a verdade, de Deus, e olha, algumas pessoas, me perguntam assim, mas como é que você, como físico, como matemático, como pesquisador, como é que você consegue, conciliar na sua cabeça, teologia, e física, e matemática, com tanta facilidade, eu digo, meu amigo, só não concilia, as duas coisas, quem não entende, das duas coisas, o problema, é que a pessoa, ou só entende de fé, ou só entende, de ciência, mas se ele entender, das duas, não tem oposição, vocês entenderam? então, a igreja, tem que se defender, contra esta, acusação, mentirosa, que fazem, nas escolas, fazem nos colégios, fazem nas universidades, acusando, a igreja, de ser, inimiga, de Deus, da ciência, tem muitas, invenções, nesse mundo, gente, que foi um, padre, cientista, quem descobriu, vocês já viram falar, das leis de Mendel, as leis da genética, quem foi Mendel? Mendel, foi um monge, da igreja, descobriu, as leis da genética, como é que alguém, tem coragem, de dizer, que a igreja, é contra a ciência? vocês sabem, quem descobriu, a champanhe, que hoje, é uma das bebidas, mais caras, do mundo, eu vi, uma garrafa, de champanhe, numa loja, vendida, em Liechtenstein, na Europa, por 300 euros, uma garrafa, de champanhe, porque é uma bebida, refinada, na Europa, claro, não é essa, champanhezinha, nossa aqui não, mas a champanhe, francesa, a champanhe, sabe quem inventou, a champanhe, a partir do vinho, foi um padre, cientista, da igreja, sabe quem inventou, o relógio, foi um padre, cientista, da igreja, sabe qual foi, o homem que fez, o primeiro voo, artificial, não foi, Santos Dumont, nem foram, os irmãos, Wright, americano, não, foi um padre, da igreja, o jesuíta, que era pesquisador, se você, não estiver, acreditando nisso, talvez você, que é jovem, universitário, que está cansado, de ver os seus professores, universitários, embotarem, a sua cabeça, de mentiras, contra a igreja, eu queria, que você lesse, esse livro, porque, nesse livro, eu coloco aqui, duzentas, referências, bibliográficas, de, doutores, em história, das maiores, universidades, do mundo, de Harvard, nos Estados Unidos, de Oxford, na Inglaterra, de Salamanca, na Espanha, de Cambridge, na Inglaterra, eu não sou, historiador, mas quem fala aqui, é, mostrando, que se não fosse, a igreja, católica, o mundo, não teria, o desenvolvimento, que tem hoje, o mundo, não teria, a agricultura, que tem hoje, o mundo, não teria, a economia, que tem hoje, o mundo, não teria, o direito, que tem hoje, o mundo, não teria, a medicina, que tem hoje, porque, do ano, mais ou menos, 476, da queda, do Império Romano, até, mais ou menos, a queda, do Império Romano, do Oriente, 1456, na mão dos truques, otomanos, nesse, arco de história, de dois mil anos, de mil anos, quem, manteve, a civilização, foi, a igreja, católica, porque, quando, o mundo, ocidental, desabou, na mão, dos bárbaros, e a Europa, se transformou, num mosaico, de povos, bárbaros, brigando, entre eles, para disputar, os despojos, do Império Romano, do Ocidente, alamanos, ostrogodos, visigodos, francos, e unos, e não sei o que mais, a única instituição, que ficou de pé, na Europa, foi a Santa Igreja Católica, e ninguém mais, o próprio imperador, vocês sabem, já tinha transformado, já tinha transferido, a sede do Império Romano, Constantino, de Roma, para Bizâncio, lá na Grécia, hoje, lá na Turquia, hoje, é a chamada, Istambul, de hoje, a antiga Constantinopla, quem é, que segurou, a civilização, ocidental, toda a Europa, nas mãos, foi a Igreja, porque a Igreja, tinha o Papa, porque a Igreja, tinha os bispos, porque a Igreja, tinha os mosteiros, principalmente, os beneditinos, a Igreja, então, conservou, todo o patrimônio, cultural, da literatura, clássica, greco-romana, que os bárbaros, iam destruir tudo, essa história, não é contada, para o seu filho, na escola, na escola, só é contado, só é mostrado, os erros da Igreja, os defeitos, dos filhos da Igreja, mas ninguém, conta para os seus filhos, que quem salvou, a civilização, ocidental, foi a Igreja, e se alguém, que estiver me ouvindo, quiser dizer para mim, como alguém, um dia disse, você não é historiador, você é físico, você não tem autoridade, em falar de história, então, se por acaso, você jovem universitário, esteja pensando isso, porque a tua cabeça, está envenenada, por seus professores, então, eu quero pedir a você, que leia o livro, de alguém, que é uma autoridade, em história, doutor Thomas Woods, que é PHD, em história, pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e que escreveu, um livro, que traduzido, para o português, tem esse título, como a Igreja, salvou, a civilização, ocidental, em inglês, how the Catholic Church, built the Western Civilization, eu não sou, uma autoridade, em história, não sou historiador, não sou pesquisador, de história, mas eu não sou burro, e eu sei ler, eu pude ler, mais de 200 livros, dessas coisas todas, eu tive em Boston, nos Estados Unidos, procurando livros, lá nas livrarias de Boston, nos Estados Unidos, para poder escrever, todas essas coisas, porque eu também, não quero enganar ninguém, eu quero, como diz o Caipira, daqui de São Paulo, eu quero matar a cobra, eu quero mostrar o pau, eu quero dizer uma verdade, mas eu quero provar, com a citação, de quem disse, tudo, porque eu não aceito, que cuspam, na minha mãe, igreja, e mintam, contra a igreja, e coloquem, para os jovens, principalmente, uma imagem, falsa, mentirosa, sobre a igreja, porque a igreja, é aquela que o Cristo, deixou para salvar o mundo, é o corpo, místico, de Cristo, nós temos, que conhecer essa igreja, amar essa igreja, defender essa igreja, porque a igreja, que vai salvar, cada um de nós, e vai levar, cada um de nós, para o céu, para viver eternamente, com Deus, então, meus irmãos, terminando, é mentira, é mentira, que a igreja, seja, obscurantista, seja, contra a ciência, o que, que a igreja, não aceita, a igreja, não aceita, a ciência, que é usada, de maneira, imoral, isso, a igreja, não aceita, a igreja, não aceita, que você faça, uma pílula, do dia seguinte, para que a menina, viva um ato sexual, depois, aborte a criança, sem saber, até que abortou, isso, a igreja, não aceita, e porque a igreja, não aceita, querem sufocar, a igreja, dizer que a igreja, é contra a ciência, a igreja, não é contra a ciência, a igreja, é contra o mau uso, da ciência, vocês já viram, a igreja, falar, que é contra o avião, que é contra o computador, que é contra o celular, você não viu a igreja, falar isso nunca, e a igreja, nunca vai falar isso, porque, estão sendo usados, de maneira correta, mas, meu irmão querido, quando você usa, a ciência, para matar, a igreja, não pode concordar, quando você, quer fazer aborto, eutanásia, e destruir embriões, que são seres humanos, a igreja, tem que dizer, não, não a esta ciência, a igreja, não está dizendo, não a ciência, a igreja, está dizendo, não ao mau uso, da ciência, ao uso imoral, da ciência, isso que a igreja, tem que dizer, e porquê, o mundo, quer viver, nessa imoralidade, e porquê, o mundo, quer aprovar o aborto, quer aprovar a eutanásia, quer aprovar, a destruição de embriões, então, este mundo, quer destruir a igreja, porque a igreja, hoje, é a única instituição, que ficou de pé, diante de toda esta avalanche, de imoralidade, os nossos bispos, tem coragem de dizer, não, não, a igreja, não pode aceitar isto, e o que está acontecendo, aqui na nossa América Latina, o seu Hugo Chávez, na Venezuela, brigou com os bispos, e fundou uma igreja católica, reformada, que não tem nada, mais de católica, o seu Rafael Correia, é no Equador, que está de briga, com os bispos também, porque ele quer aprovar, uma constituição, que aprova o aborto, que aprova, o casamento dos homossexuais, e os bispos, estão dizendo lá no Equador, não, então, o senhor Rafael Correia, está de briga, contra a igreja, na Inglaterra, no Equador, meus irmãos, nós somos igreja, nós temos que estar, do lado da igreja, é fácil carregar, um crucifixo, no peito, mas, o mais difícil, e mais importante, é ter peito, para carregar, esse crucifixo, quem não tiver, coragem, de defender, aquilo que Jesus Cristo, defende, quem não tiver, coragem, de defender, aquilo que a igreja, defende, por favor, tira o teu crucifixo, do peito, põe a ele na gaveta, é mais coerente, mas, eu sei que vocês, são corajosos, porque vocês, tem o Espírito Santo, dentro de vocês, amém, Deus seja louvado, cançãonovaplay.com, assine já! Deus seja louvado,